O Salmo 15 nos traz uma importante reflexão. Ele começa dizendo assim, Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ele está se perguntando quem é que pode ser digno de andar com Deus, de ter um caminho em que ele sabe que Deus vai estar presente na sua vida. Nós estamos aqui falando da salvação. A gente sabe, especialmente, a partir do Novo Testamento, a salvação é pela graça de Jesus, é pelo sangue de Jesus. Não é mérito próprio. Mas quem é que pode realmente andar na sua vida sabendo que Deus está presente com ele? E ele mostra, então, algumas qualidades que a gente precisa buscar na nossa vida quando a gente está andando com Deus. A primeira delas fala da integridade do caráter. Ele diz, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. A primeira coisa que Deus quer ver no seu coração é a sua sinceridade, a sua integridade. Você buscar a Deus com as motivações corretas e você agir em relação aos outros com a motivação correta. A segunda coisa que a gente aprende aqui nesse salmo é sobre como nós agimos em relação aos outros. Como é que a nossa vida está impactando a vida dos outros. Ele diz no versículo 3, Uma pessoa que quer ter a presença de Deus na sua vida, quer andar com a benção de Deus, não somente vai buscar a integridade interna nas motivações, mas nos seus relacionamentos precisa ser alguém que abençoa, alguém que nunca está promovendo o mal, não está fazendo mal ao seu próximo, não está difamando, enfim, não está agindo de uma maneira a prejudicar a vida dos outros. E por fim, o versículo seguinte fala de como essa pessoa de caráter não permite que os outros influenciem a vida dela. E ele diz no versículo 4, O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem-os ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Diz assim, que você não somente deve ser alguém que abençoa os outros, mas você precisa ser alguém que sabe como é que os outros estão impactando a sua vida. Então, a pessoa que tem um caráter reto, íntegro, é aquela que chama o mal de mal, chama o bem de bem. É aquela que não permite que os ímpios influenciem a sua vida, que as pessoas que andam sem Deus influenciem a sua vida, mas ele tem prazer em estar com aqueles que também temem a Deus. Então, cultive essas três marcas na sua vida. Em primeiro lugar, o caráter interior, as suas motivações. Em segundo lugar, pense sobre como a sua vida está sendo uma bênção para os outros ou não. E pense também sobre como você está sendo influenciado pelo mundo à sua volta, se você está tendo prazer e alegria em estar com os que amam a Deus ou não. Deus te abençoe. Deus te abençoe.